Música A gente está fazendo a campanha de clima quente, onde a gente submete o avião a temperaturas elevadas e verifica as temperaturas dentro do avião, os diversos sistemas, como ele se comporta. Nós vamos fazer um teste aqui deixando o avião no sol para ser o máximo quente possível. Depois dessa, você vai verificar a temperatura de toda a parte interna do avião, ligar o motor e ver se tudo está funcionando como especificado. O avião aqui geralmente é de cerca de 10.30 do avião. E depois voarmos por uma hora para a área de Durada, que é a área de exercícios para a base de Air Force. E depois começa a avaliar a sortida. Então, eles downloadam toda a data, veem uma olhada, veem uma olhada, veem uma olhada, veem uma olhada, e depois decidem o que fazer para o próximo dia. E depois a sequência começa novamente na tarde. Os engenheiros e técnicos da Embraer estão envolvidos em todas as atividades de testes do Gripen no Brasil. Esse avião é o nosso avião de teste. Ele está com um sistema de flight test instrumentation, chamado de FTI, que coleta uns 800 pontos específicos para esse sistema, fora de tudo que está embutido no avião em si. Em cima dessa também tem um sistema de telemetria, que é um transmissor que manda um monte dessas informações em tempo real para a nossa estação em solo. A diferença entre Gavião Peixoto e Anapos, que é a base que opera o Gripen, é altitude, basicamente altitude. Então, o HOT e HIGH, fazem uma combinação muito complicada para o avião, tanto para o desempenho e também para todos os sistemas de couro. 37 graus aqui é pior que 37 graus em Gavião Peixoto. Porque estamos acostumados a fazer testes no GFTC ou no Gavião Peixoto, mas essa é a primeira campanha de teste de off-site que fizemos. Esse teste representa uma validação que o avião pode operar em condições extremas, como foi feito na Suécia em condições frias e aqui no Brasil em temperaturas elevadas. Se inscreva no canal.